Hoje vou falar um pouco sobre quando a nossa fé é fraca, como é que nós à mesma podemos receber o favor e a graça de Deus na nossa vida. Quando nós vimos a presença de Deus, muitas vezes nós estamos conscientes da nossa fraqueza. Nem sempre, quando vimos a presença de Deus, nós estamos seguros de que a nossa fé é uma fé forte. Às vezes vimos a presença de Deus e por um lado nós queremos, mas por outro lado nós temos dúvidas. Por um lado nós vimos querendo que Deus pode, mas por outro lado nós temos incertezas no nosso coração. Por um lado sabemos que Deus é capaz de suprir as nossas necessidades, e por outro lado nós colocamos em causa até de que Deus nos ouve. Quem é que já esteve assim nesta situação? Medusa. Então esta mensagem é para vós. E os outros, prepara-se que ainda podem aprender alguma coisa. Nós somos assim pessoas estranhas. Às vezes vimos a Deus e nós conhecemos o historial de Deus, sabemos que o nosso Deus não falha, é um Deus que não erra, nunca falhou, nunca vai falhar. Mas às vezes chegamos a Ele e ainda estamos cheios de incertezas, cheios de questões no nosso homem interior. E nós vamos estudar hoje um bocadinho a respeito da vida de Abrão, chamado Pai da Fé. E nós vamos aprender algumas coisas com ele e nós vamos abrir, por favor, em Gênesis, no capítulo 17. Gênesis, capítulo 17. Eu estava, quando comecei, estava quase tentado a dizer que hoje ia falar pouco tempo, mas depois contigo a língua. Quando eu digo que é pouco tempo, depois estendo-me e assim, eu vou dizer, é condensado, hoje é uma coisa condensada, concentrada. Mas Gênesis, capítulo 17, diz assim, iniciando o versículo 1. Quando Abrão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Diga lá comigo, Deus Todo-Poderoso. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que esta é a primeira vez, na Bíblia, que Deus se apresenta como o Deus Todo-Poderoso. O El Shaddai. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, o El Shaddai, o Deus com todo o poder, com toda a capacidade. E nós vemos aqui duas coisas interessantes neste versículo. A primeira é, anda em minha presença. E a segunda é, ser perfeito. Não é primeiro ser perfeito e depois anda em minha presença, mas sim, primeiro anda em minha presença e depois ser perfeito. Ou ser maduro. Então nós vemos que Deus se apresenta a Abrão e diz assim, olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso e eu vou suprir todas as tuas necessidades. Quanto maior forem as tuas necessidades e as tuas responsabilidades, maior será o teu suprimento e maior será a minha capacidade para suprir a tua necessidade. Anda na minha presença e se perfeito. Era aquilo que Deus estava a dizer a Abrão. Firmarei a minha aliança entre mim e ti e te multiplicarei extremamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo, Quanto a mim, esta é a minha aliança contigo, serás pai de muitas nações. Não mais te chamarás Abrão, mas Abrão. Diga lá comigo, não mais te chamarás Abrão, mas Abrão. Diga mais uma vez, não mais te chamarás Abrão, mas Abrão será o teu nome. Pois por pai de muitas nações te tenho posto. E é interessante nós vermos a intenção de Deus ao mudar o nome de Abrão para Abrão. Todos nós já ouvimos isto milhentas vezes, que no hebraico os nomes têm um grande significado. O nome no hebraico, o nome das pessoas tinha o seu significado. E por isso, quando alguém dava o nome a alguém, tinha significado. E por isso, quando Deus mudou o nome de Abrão, e Abrão significa o pai da altitude, Deus mudou-lhe o nome de Abrão, pai da altitude, para Abrão, pai de nações. Deus estava a mudar o significado do nome de Abrão. Mas é interessante nós prestarmos atenção àquilo que Deus fez na mudança do nome. Não mais te chamarás Abrão, pai de altitude, mas se chamará o teu nome Abraão. Diga lá comigo, Abraão. Deus acrescentou ao nome Abraão uma letra do seu próprio nome. E agora aqui é aquilo que eu vou pedir aos irmãos desculpa se eu não pronunciar perfeito. Lá as letras no hebraico, mas é a letra EI. Eu estou a dizer EI, porque é precisamente assim que mais ou menos se pronuncia. EI, como um sopro. EI, diga lá comigo. EI, pronto, assim não estou sozinho se não estiver a pronunciar correto. Já tem muita gente que pronuncia como eu. Diga lá, EI. Ok. Foi como com Adão. Quando Deus criou Adão, Deus formou Adão. E depois Deus soprou sobre Adão. E a palavra EI é como que um sopro. Então, Deus disse, não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão. Deus soprou sobre Adão. E a letra EI é a quinta letra do abcedário hebraico. E nós temos A, B, C, D e no hebraico, e depois temos 1, 2, 3, 4, 5. E no hebraico, cada letra representa um número. A, B, C, D e é 1, 2, 3, 4, 5. E a letra EI é a letra que representa o número 5. E o número 5, nós sabemos que representa... O que é que representa o número 5? Já toda a gente via saber. A dormir até. A graça. Amém? O número 5 representa a graça. Então, Deus disse para Abraão, o teu nome não se chamará mais Abraão, mas Abraão. Deus acrescentou ao nome de Abraão a graça. Deus acrescentou-lhe uma letra que está no próprio nome de Deus. Deus acrescentou graça. Deus acrescentou um sopro. Abraão. Não será mais pai de altitude, mas pai de nações. Pai de multidões. Uma coisa é ser o pai de altitude, outra coisa é ser pai de multidões. Uma coisa é nós chegarmos a alguém que é alto e nós dizemos, uau, ele é alto. Outra coisa é nós chegarmos ao pé de alguém que tem influência em multidões. Certo? E é muito importante nós vermos, então, que Deus estava a falar com Abraão e Deus começou a ministrar à vida de Abraão e começou a dizer, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e se perfeito. E não se chamará mais o teu nome, Abraão, mas Abraão. E Deus muda-lhe o nome. Deus acrescenta o nome de Abraão à letra Rei, que é o número 5 no hebraico que significa graça. Vamos passar um bocadinho mais para baixo e vamos chegar até ao versículo 15. Diz-se também Deus a Abraão. Agora já Deus está a falar com Abraão. Diz-se também Deus a Abraão. Quanto a Sarai, tua mulher, não mais chamarás de Sarai, mas Sará será o seu nome. E é interessante nós vermos que Sarai significa, no hebraico, a que governa, a que lidera, aquela que é capitão. E no hebraico, a palavra Sarai termina, são três letras e a última letra é um hífano. E esse hífano é o número 10, no hebraico. E o número 10 o que é que significa? Oh, eu tenho que repetir muitas vezes. Diga lá comigo, lei. Toda a gente devia saber. O 10 significa lei. Certo? Diga lá comigo, lei. Então, Deus estava a dizer, lei significa obras. Obras significa mão humana, poder humano, atividade humana. E Deus disse a Abraão, quanta Sarai, tua mulher, não se chamará mais de Sarai, mas de Sará. Ou seja, Deus tirou o hífano e Deus colocou rei. Então, a palavra Sarai deixou de ter o hífano, lei, e passou a ter kuei, graça. E é muito interessante nós pensarmos isto. Porque logo a seguir, no versículo 16 diz, eu a abençoarei. Então, a mudança de Deus, na vida de Abraão e na vida de Sara, produziu bênção nas suas vidas. A importância de Deus, em importância de Deus mudar o nome de Abraão para Abraão e de Sarai para Sara, produziu bênção na vida deles. É muito interessante nós pensarmos nisto, irmãos. Veja, quando Sarai, ela falava para Abraão. Já imaginou, ali estava Sarai a falar para Abraão e Sarai dava uma instrução e Abraão dizia, sim, capitão. Sim, senhor. Até que um dia Sarai disse, eu não tenho filhos, vai ter que a minha empregada. Sabe o que é que Abraão diz? Nada. Onde eu disse? Alô? Certo? Ela não disse nada. Porque ela era a líder. Ela mandava. Ela era pai de altitude, mas ela mandava. Mas quando Deus mudou o nome, a Bíblia diz que Sara chamava Abraão de senhor. A graça coloca as coisas no lugar certo. Obrigado por isso, amém. Mas a graça atrai a bênção de Deus na nossa vida. E é interessante nós vermos que depois de Deus as abençoar, diz, dela darei um filho, eu a abençoarei e ela será mãe de nações. Diga comigo, reis de povos sairão dela. Diga lá mais uma vez comigo, reis de povos sairão dela. Uau, eu gosto desta expressão, reis de povos. Diga lá comigo, reis de povos sairão dela. Irmãos, não tenha vergonha de dizer isto, reis de povos sairão dela. E é isto que acontece com a graça de Deus. Está escrito em Romanos no capítulo 5 e versículo 17. Mas aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, diga comigo, reinarão em vida. Amém. Diga mais uma vez, reinarão em vida. Aqueles que recebem a graça de Deus, esses reinam em vida. Então, nós somos feitos para reinar. Amém. Nós viemos de onde? Nós viemos de Sara. Uau. Mãe de multidões. Mãe de nações. Uau. Nós viemos dela porque Deus mudou o nome. Deus tirou o hífano, que significa lei, que significa obra humana, que significa atividade humana, e Deus colocou graça. E quando Deus retira a obra humana da nossa vida, quando Deus retira a atividade humana, quando Deus retira aquilo que está baseado naquilo que o homem faz, naquilo que é a performance humana, e Deus retira isso de nós e coloca em nós a sua graça, que está baseado naquilo que ele fez, então nós começamos a reinar porque nós aprendemos a descansar nele. E aqui está a importância de nós entendermos a obra maravilhosa que Deus fez na vida deste casal. E é interessante nós pensarmos que um ano mais tarde, eles tiveram um filho. e não esqueçam que Abraão tinha quantos anos? 99. E Sara tinha 90 anos de idade. Irmã Maria do Rosário, prepare-se. Nós ainda temos, nós temos que estar, nós temos que estar muito alerta, nós temos que estar muito alerta, que eu no outro dia, eu ouvi, não sei se é verdade, mas eu ouvi que há um sujeito que todos os dias anda ali a passear em frente à porta da irmã Maria do Rosário, passa o tempo a olhar lá para cima, a ver quando é que ela vai, quando é que ela sai, nós temos que ter cuidado, não é? A irmã Maria do Rosário. Para brincar. Mande-o vir falar comigo, está bem? Quando ele aparecer, mande-o vir falar comigo. Eu tenho... Sabe quando Abraão, ele estava, quando Abraão estava a ser comandado por Sarai, eu aprendi uma coisa desse género, sabe? Lá em minha casa, por causa desse tipo de abuso e de confiança, eu aprendi a lição e eu determinei logo desde o princípio. Olha mulher, cá nesta casa sou eu sempre que tenho a última palavra. Sim, senhora. Está o caso arrumado. Mas é importante nós entendermos que quando Deus está a falar conosco, Deus sopra o ei sobre a nossa vida. Porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Diga comigo, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o El Shaddai. Faça lá. Shaddai. Eu gostava muito de aprender o hebraico. Eu ainda vou aprender, pelo menos, a fazer este. Porque eu acho que é tão importante. Quando nós estamos em necessidade financeira, nós sabemos que Deus sopra. Suprimento financeiro. Quando nós estamos com algum sintoma de enfermidade na nossa vida, nós sabemos que Deus sopra. e a cura já brota em nós. Quando nós estamos a necessitar de uma criança e às vezes a madre está acerrada e Deus sopra. E a madre abre. Aleluia. E a mulher passa a ser fértil. Quando nós estamos em qualquer situação de dificuldade na nossa vida, Deus sopra. Ele é o El Shaddai. Eu sou o Todo-Poderoso. Ele é o Deus que providencia. Ele é o Deus que torna as situações adversas na nossa vida. Porque Ele acrescenta em cada um de nós. O Hei. A sua graça. A sua virtude. Não depende de nós. Depende dela. Porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. 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 Serás frutífera. Terás abundância. Serás abençoada. Eu vou estabelecer uma aliança com o teu filho. E é interessante nós vermos que Abraão, verso 17. Eu abençorei e ela te dará um filho. Eu abençorei e ela será mãe de nações. Reis de povos. Cheiram dela. Então caiu Abraão. Diga lá comigo. Abraão. Mais uma vez. Abraão. Diga mais uma vez ainda Abraão. Já não era Abraão. Era Abraão. Ele já tinha a graça. Ele já tinha sido mudado o nome. Ele já era agora alguém que tinha experimentado na sua vida uma mudança divina. Mas diz que ele caiu com o seu rosto em terra. E começou a rir. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. E disse no seu coração. A um homem de 100 anos há de nascer um filho. Hã, 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 hã. Oh Deus. Agora é que tu ficaste apanhado. Digam-me lá que grande fé que ele tinha. Fé perfeita Fé magnífica Deus falou e ele creu de todo o coração Deus falou E ele disse Esta promessa é para mim Deus falou e ele disse O El Shaddai O Todo-Poderoso disse E eu creio Foi assim? Mas vamos ver o que a Bíblia diz Abra lá a sua Bíblia em Romanos capítulo 4 Mas deixe marcado aqui Romanos capítulo 4 E diz assim no versículo 16 Portanto é pela fé Para que seja segundo a graça Diga lá comigo Para que seja segundo a graça Então olha Diga lá comigo Fé segundo a graça Mais uma vez Fé segundo a graça Guarde isto bem no seu coração Porque muitas vezes existe Aquela cristãomania De que é a minha fé É fé Diga lá Segundo a graça Afim de que a promessa seja firme Toda a descendência Não somente Aqui é da lei Mas também aqui é da fé Que teve Abraão O qual é Pai de todos nós Como está escrito Por pai de muitas nações Te constituí Perante aquele No qual creu a saber Deus que vivifica os mortos E chama a existência As coisas que não são Como se já fossem O qual em esperança O qual em esperança Creu contra a esperança Isto deve ser outra história Que seria feito pai De muitas nações Conforme o que lhe fora dito Assim será a tua descendência E não enfraqueceu na fé Eu acho que Deus Eu acho que Deus Não viu o mesmo filme Que nós Pois não Nem atentou Para o seu próprio corpo Amortecido Com 100 anos Posso eu ter algum filho Senhor Pois era já de 100 anos Nem tão pouco Para o amortecimento Do ventre de Sara Ele não duvidou Da promessa de Deus Os irmãos acham Que é a mesma história A fé de Abraão Era uma fé fraca Mas a fé que Deus viu Foi a fé baseada Na sua graça Alô E Deus não tem que registrar A fé enfraquecida Deus registra A fé que é Pela graça Amém E não duvidou Da promessa de Deus Deixando-se levar Para a incredulidade Mas foi fortificado Na fé Dando glória a Deus Estando certíssimo Palavras poderosas Estando certíssimo Do que o que ele tinha prometido Também era poderoso Para cumprir Na história real Aquele homem riu-se Aquele homem até agarrou No seu filho Ismael E ofereceu para Deus Oh Deus usa Ismael Mas agora aqui O que nós estamos a ver O relato divino Não foi completamente distinto Daquilo que nós lemos antes Quando Deus acrescenta O seu Rei Na nossa vida Deus acrescenta Em cada um de nós Uma história diferente Aleluia Amém É por isso que nós somos Pessoas diferentes É porque não está Baseado em nós Está baseado nela Amém Glória seja dada Ao seu nome Hebreus capítulo 11 Meus irmãos Versículo 11 Nós encontramos também O relato A respeito De Sara Hebreus capítulo 11 Versículo 11 Hebreus 11 11 diz assim Pela fé Também a própria Sara Recebeu o poder De conceber um filho Mesmo fora da idade Porque teve por fiel Aquilo que lhe havia Feito a promessa Os irmãos querem ver A história real? Isto foi o que Deus escreveu Isto foi o que Deus viu Agora querem ver A história real? Vamos lá abrir Em Gênesis capítulo 18 Gênesis capítulo 18 Diz assim No versículo 10 Certamente Tornarei a ti Daqui a um ano E Sara Tua mulher terá um filho Sara Estava escutando A porta da tenda Que estava Atrás dele Ou seja Deus estava a falar Com Abraão E eu aprendi Uma coisa Isto é uma lição Que Todos nós homens Aprendemos Através dos anos É que as nossas mulheres Normalmente Não gostam De interromper Conversas de homens Não é Normalmente Elas não gostam De ser Intrometidas Não gostam De estar presentes Não gostam De incomodar Gostam Estar assim Na vanguarda Não é Então quando os homens Estão a falar Elas afastam-se Elas até mudam De sala Até fecham a porta Mas põe o ouvido Na porta Ainda bem que a minha mulher Só entrou agora Senão eu já não havia janta Lá em casa Mas põe o ouvido Na porta Foi o que Sara fez Não quis estar presente Na conversa Ela não queria saber De nada Mas o que é que ela fez? Ela estava Escutando A porta da tenda Mas irmãos Nunca aconteceu isto Estar assim E essa porta De repente Estou a limpar Estou a limpar o pó Bem Deixemos cá Dessas brincadeiras E Sara estava Escutando A porta da tenda Que estava atrás dela Abrão e Sara Eram já velhos Avançados A idade E a Sara Havia cessado O costume Das mulheres O que é que disse lá? Que ela creu Não Isto acabou Mas eu creio Que isto vai produzir Aqui lindamente Não é o que diz lá Em Hebreus 11 Verso 12 Assim Rios Sara Consigo Dizendo Uau Terei ainda E outro leite Depois de haver Envelhecido Ainda vou ter Prazer Será que ainda Vou ter prazer Uau Isto hoje vai ser Dia de festa Uau Uau Hoje vai ter Um garanhão Hoje Ai que coisa boa Isto é Para São Paulo Cardoso Terei ainda De leite Depois de haver Envelhecido Sendo também Agora vejam bem Aqui começa a Sara A tratar o seu marido De que? De senhor Sendo também O meu senhor Já velho Ela não criou Nem para ela Nem para ele Histórias distintas Mas a fé É contabilizada Pela graça E é tão interessante Meus irmãos Vemos Porquê que Deus Diz o contrário Porquê que Deus Está a falar o contrário Daquilo que aconteceu Porquê que a história real Foi uma Na história real Abraão Teve uma fé fraca Sara Teve uma fé fraca Eu não estou a dizer Nem Abraão Nem Sarai Estou a dizer Abraão E Sara Eles já tinham recebido O ei de Deus A graça de Deus E um e outro Tiveram uma fé fraca E porquê que mesmo assim Deus não contabilizou isso Vamos ver em Romanos capítulo 4 Versículo 6 Romanos capítulo 4 Versículo 6 Assim também David declara Bem-aventurado o homem A quem Deus Diga comigo Imputa a justiça Sem as obras Uau Feliz é o homem Feliz é o homem A quem Deus Imputa a justiça Sem as obras Ou seja A quem Deus declara justo Sem olhar para as obras Bem-aventurado é o homem Que Deus declara justo A parte das obras Ou seja Não tem nada a ver com as obras Que o homem faz Não tem nada a ver conosco Nós apenas temos Que receber Bem-aventurado o homem A quem Deus Imputa Justiça Sem as obras Bem-aventurados Aqueles Cujas maldades São Perdoadas Coisa fantástica Meus irmãos Isto é maravilhoso As maldades do passado As maldades do presente As maldades do futuro Já foram São Estão Perdoadas Esta é a primeira bênção Que nós temos Pelo fato de Deus Imputar em nós Justiça Bem-aventurados Felizes Abençoados São os homens Em quem Deus não Imputa Pecado Mas Deus coloca neles Justiça Bom é nós sabermos Que os nossos pecados Estão perdoados Estamos lavados Amém Diga lá Os meus pecados Do passado Do presente E do futuro Já estão perdoados Amém Não serão Diga Não serão Já foram Perdoados Amém E veja bem E veja bem Verso 8 Bem-aventurado O homem A quem o Senhor Não imputa Pecado Primeiramente Deus Coloca em nós Justiça E logo de seguida Deus Declaradamente Jamais Nos declarará Culpados Jamais Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Nós somos justos Para sempre Diga lá comigo Para sempre Mais uma vez Para sempre Mais uma vez ainda Para sempre Mais uma vez ainda Para sempre Quando falhamos Quando caímos Quando pecamos Para sempre Nós somos justos Eu vou repetir Quando falhamos Quando caímos Quando pecamos Para sempre Nós somos justos Aleluia Porquê? Porque esta é a obra Doei de Deus Na nossa vida Quando nós pecamos O Espírito Santo De Deus Não vem a nós Para nos convencer Do pecado O Espírito Santo De Deus Venha à nossa vida Para nos convencer Que nós somos Justos Amém? Amém? Dê lá um toque O irmão que está só E tu és justo Para sempre Diga-lhe Para sempre Para sempre Tu és justo Para sempre E nós podemos Então Mas o Senhor Não é santo Então ele não é santo Ele não vê o nosso pecado Ele não vê as nossas falhas É exatamente Porque ele é santo É que ele já declarou Que nós somos justos Para sempre Porque ele já agarrou Em todo o nosso pecado Do passado Do presente E do futuro E ele já colocou Tudo isso Na pessoa De Cristo Jesus E porque ele é santo Ele não volta atrás Ele já nos declarou Inocentes No momento em que Jesus Declarou Eu paguei o preço No momento em que Jesus Declarou Está consumado No momento em que Jesus Declarou A obra está Acabada Agora só faço A pergunta Cres tu em Jesus Cres tu em Jesus Obrigado por isso Amém Os outros não creem A pergunta é Cres tu em Jesus Então está justo És Não estás És Justo nele Aleluia Aleluia Como é que é tua fé No dia de hoje É como a fé Daquela mulher Do fluxo de sangue Aquela mulher Tinha uma fé egoísta Ela tinha uma fé Em Jesus Já falamos Sobre isso aqui Mas era uma fé egoísta Era uma mulher Que estava franca Frágil Mas ela nem tinha O ousadia Sequer de enfrentar Jesus cara a cara Ela veio por trás E ela Com a sua fraqueza Com a sua debilidade Ela tocou na orla Do manto de Jesus Já sabemos Que ela estava Baseada na palavra De Deus Porque a Bíblia Nos declara Que na orla Do seu manto Havia salvação E cura Mas ela Queria receber Algo de Jesus Mas ela não estava Preocupada Com Jesus E Jesus Podia se ter virado Para ela E ter lhe dito Ó mulher Tu pensas Que é por tocar Aí Ficas curada Tu pensas Que é por tocar No pano Se não for eu Tu não recebes nada Mas Jesus Jesus não fez isso Jesus deixou Ao nível dela Jesus deixou Ao nível dela E quando Jesus Falou para ela Jesus não declarou Mulher Jesus chamou-a Filha Aleluia Fé fraca Mas havia uma coisa Que aquela mulher Tinha Que é muito importante Ela era Genuína Aquele pai Aquele pai Que traz o seu filho Até Jesus Diz Olha eu já o levei Aos teus discípulos Eles não puderam Fazer nada Eu não sei Eu venho até ti E aquele homem Tem a ousadia De dizer para Jesus Se tu podes Eu não sei Se os irmãos notam Na resposta de Jesus Uma certa indignação Se tu podes Tudo é possível Aquilo que crê E Jesus não estava A dizer ao homem Tudo é possível Ao que crê Para o homem Jesus estava a dizer Para ele mesmo Tudo é possível Ao que crê E eu creio A resposta não foi Para o homem Foi para ele próprio Tudo é possível Para mim Porque eu creio Se tu podes Mas que conversa é essa? E o homem diz Eu creio Ajuda a minha incredulidade Eu creio Ajuda a minha Quantas vezes Chegamos nós Ao pé dele E nós somos assim Com uma mão cremos E com a outra Duvidamos Eu já ouvi Centenas de vezes E eu já preguei Centenas de vezes E eu quero pedir perdão Aos irmãos Pela minha ignorância Se não tens fé Se não tens fé Se não tens fé Não venhas Quantas vezes Irmãos já ouviram isso? Vem com fé Para receber Se não tens fé Se tens dúvidas Não venhas Nunca ouviram isso? De certeza que sim Já ouvi E já preguei Perdoe a minha ignorância O convite de Jesus é Se precisas Vem Se precisas Vem Querendo ou não querendo Precisas Vem Sabe porquê? Porque quando tu vens Ele vai perdoar A tua incredulidade E vai suprir A tua necessidade Alô Se alguém tem sede Venha a mim Beba Se alguém tem sede Ele é Cheio de perdão E ele é Cheio de graça Oh eu creio Ajuda a minha incredulidade E Jesus curou Aquele menino Pedro Quando lançou a rede Os irmãos sabem Dizem os teólogos Que Pedro Ainda não tinha tido Um encontro com Jesus Quando aconteceu Esse episódio Porque quando Pedro Chegou a terra Disse Aparta-te de mim Porque eu sou pecador E nós já falámos isso A bondade de Deus Leva Ao arrependimento Muitas vezes As igrejas E os pastores Onde eu me incluía É que nós ensinamos Primeiro Ser bondoso Para receber a bênção Pois Aquilo que Deus ensina Recebe a bênção E a bênção Vai levar-te A ser bondoso A bênção Vai levar-te Ao arrependimento Anda em minha presença E ser perfeito Anda em minha presença E eu vou abençoar-te Alô Vem como estás Vem como estás E nós queremos Que as pessoas Sejam perfeitas Para depois vir Esse não é O oi de Deus Esse é o grego Dos homens Esqueci-me Estava aqui A irmãção E eu não devia dizer Uma coisa dessas Vamos Deixar que Deus toque Verdadeiramente Em nossas vidas Com a sua graça No meio da tempestade Mestre, Mestre Eles nem sequer Tiveram a ousadia De clamar a Jesus De Senhor Eles estavam Tão baseados No seu esforço Que eles estavam A usar a lei Mestre, Mestre Não se dá Que nós morramos Aqui hoje O que é que Jesus disse? Homens da pequena fé Vossa fé É tão pequenina Mas ele usou A sua graça E ele acalmou A tempestade O que é que ele faz Para a nossa vida? Se calhar ele Se fosse medir A nossa fé A tua fé Meu filho Deixou muito a desejar Mas olha Meu filho Eu te amo Mesmo assim A minha graça Te basta A minha graça É super abundante Na tua vida Aleluia Aleluia Nesta tarde O que é que nós precisamos? Desde que Deus Sopre sobre si O seu rei Quando nós chegamos À mesa do Senhor Nesta tarde Nós estamos A celebrar A ceia Mas quando nós Chegamos À mesa do Senhor Nós já sabemos O resultado Dessa mesa Deus prepara Perante nós Uma mesa Na presença Dos nossos inimigos E nessa mesa Ele coloca O seu corpo E o seu sangue Com o seu sangue Ele garante Para nós A vida eterna Com o seu corpo Ele garante Para nós Todo o suprimento Vida E vida em abundância Talvez ainda Chegamos com dúvidas Mas vamos chegar À mesa E vamos receber Todo o suprimento Deixe Deus Suprar o rei Sobre nós Deixe que Ele Mude O nosso nome Deixe que Ele Alcance A nossa vida Deixe que Ele Alcance As nossas entranhas E deixe que Deus Faça conosco Aquilo que Deus Fez com Abraão Deus ignorou As fraquezas De Abraão E Deus registrou Aquilo que Ele quis Deus ignorou O riso De Sara Mas Deus registrou O que Ele quis As coisas boas dela Quando nós lemos Lá em 1ª de Pedro Diz Olha A minha serva Sara Que até chamava Abraão de Senhor Deus achou Que isso era bom Então Ele registrou Isso Ignorou o riso Dela E ela ainda Disse para Deus Ai eu não me ri Deus disse Ai riste Riste Ai não ri nada Ai riste Riste Porque às vezes Nós pensamos Que enganamos A Deus Não é Ai riste Riste Ficas a saber Cristo Não brinches comigo Olha Cristo Isso é como nós Ao domingo Aleluia Glória a Deus Deus é bom Oh que culto fantástico Aleluia Oh é tão bom Nós estarmos aqui Deus é tão bom Uxarrabaixenda Arracaciquipá Uuuu Uh 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 E um fornozinho Tão grande Aleluia Chega a segunda-feira Ai Que coisa tão triste Oh filho Olha lá pelo papá Oh filho Ora por mim Que eu estou tão desanimado E o papá Até o pastor Ui Deus vai registrar o domingo A segunda não Nós podemos dar glórias a Deus Meus irmãos Eu vou terminar com este pensamento Eu espero que isto Fique bem guardado No vosso coração Porque muitas vezes Nós vivemos Debaixo de condenação A Bíblia nos diz que De toda a palavra ociosa Nós devemos dar contas No dia do juízo Certo? Certo? Quem disse isso? Quem disse isso? Foi Jesus que disse Quando é que Jesus disse isso? Foi debaixo da lei Ou debaixo da graça? Alô? Falem comigo Foi debaixo da lei Ou debaixo da graça? Quando? 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 Não estou a ouvir Quando? Quando? Vocês já deviam saber Jesus viveu debaixo da lei Jesus não viveu Debaixo da graça Vocês já deviam saber Que já foi ensinado Mais que uma vez Alô? Isso foi dito Isso foi dito debaixo da lei Certo? A graça começou Quando Jesus disse Está consumado Certo? Aí começou a graça Na realidade Se nós quiséssemos Ser corretos Os evangelhos Viam ser lá Do Velho Testamento E Jesus estava a falar Para os escribas E fariseus Não sabeis vós Que a vez dá contas De toda a palavra ociosa Que sai da vossa boca Então tenha muito cuidado Com aquilo que falam E às vezes Nós também Andamos todos preocupados Com aquilo que nós falamos E devemos andar Porque nós também Já falamos Que quem vive Debaixo da lei Vive debaixo Do pecado Quem vive Debaixo da graça Reina Sobre todas as coisas Até sobre as palavras Quem vive Debaixo da graça Tem domínio Alô Fala o que deve falar Fala o que é bom O que é honesto O que é puro O que é de boa fama E naquele dia Que está mais irado Fecha a boca Não diz disparates Da boca para fora Diga lá E é mesmo para mim Que o pastor está a falar É mas é mesmo para mim Ah E eu digo amém Mas é mesmo para mim Que o pastor está a falar É porque às vezes Nós dizemos amém A pensar nos outros Mas é mesmo para mim Que o pastor está a falar agora Então fica a saber isso Nós já não vamos dar contas De nenhuma palavra ociosa Porque o dia do juízo Para nós já veio Em Cristo Jesus Então Deus vai registrar As palavras boas Que nós dizemos E as palavras ociosas Já foram Já a condenação Dessas palavras Já caíram em Cristo Jesus Amém Já caíram em Cristo Jesus E porque já caíram em Cristo Jesus Agora nós temos esta garantia Na nossa vida Nós somos livres E nós somos livres Para reinar Ainda que A nossa fé Seja uma fé Enfraquecida Enfraquecida Ainda que a nossa fé Seja uma fé Fraca Deus apresenta-se Diariamente No dia Em que Deus Fez E faz Para nós Eu sou O Senhor Deus Todo-Poderoso O El Shaddai Anda Em minha presença E ser perfeito E Deus Sopra sobre nós O Seu E quando Ele Sopra sobre nós O Seu Ele muda tudo Na nossa vida Não fica baseado Naquilo que nós fazemos Fica baseado Naquilo que Ele fez E Ele já alcançou Para nós Por isso nós vivemos Desfrutando Da Sua Graça Creia nele Beneficie Daquilo que Ele Já alcançou Para si E vive em vitória